Oi gente, bom dia, gente do céu, nasceu uma espinha aqui, a bicha inchou e inchou sozinha, eu acho que ela tava pro lado de dentro e inchou desse lado aqui, isso acontece com uma certa frequência no meu, no nariz, olha o tanto de louça que tem pra lavar, ó, ó, que pouquinho né, parece pouquinho, mas não, olha aí, Olha o tanto de louça, olha só a linda aí, ó, aí o louça, Teté, barulhenta, dá oi pra galera, nossa, que simpática, gente, eu tô aqui, dá oi de Youtube, oi gente, isso, oi de Youtube, gente, é o seguinte, tô aqui lá, vou começar a lavar a louça agora, enquanto isso, vou gravar um vídeozinho aqui, conversar com vocês um pouco Eu quero solteiro, meu filho Um problema não Né amor? O que? Quem tá solteiro, você pede pra arrumar problema ou não, amor? Uma não Uma não Vai crescer o que? Amor? Amor é sofrimento, de jeito aqui que eu tô? Ah tá, o filho, né, ela tá falando que isso aqui é que é amor Agora isso aqui, ó, vem cá amor, isso aqui é amor, isso aqui é trabalho Merda trabalho, meu Deus, merda trabalho Você tá louco Você tem ideia, eu tô aqui e Paulinho tá ali trocando as roupas do nu, né? Abra a janela aqui pra ficar mais claro Aí Paulinho tá ali abrindo, trocando as roupas do nu e tal Oi filho Amarro Meu Deus do céu, olha, você não presta nem pra lavar a louça, direito em paz você não lava Deixa eu amarrar esse balão aqui dessa menina Dá aqui Não, tá bom, senão vai estourar Aí presta atenção Não, pai, solta um pouquinho de ar Solta um pouquinho de ar, vem mais pra cá pro pessoal te ver O que você quer que eu faça Solta um pouquinho de ar Solta um pouquinho, vem mais pra cá Tá bom Tá bom assim? Não Você tem que esperar Você tem que esperar Esperar aqui Pega Tá bom assim? Solta um pouquinho de ar ou enche mais? Mais Mais? Tá bom Tá bom? Não Solta um pouquinho Tá bom? Assim? Você não é como se eu desacrar, não estuda Eu não estudo? Ué, mas você tem que... Será que você sabe fazer? Você faz sozinha Como é que é mulher? Dessa idade É dessa idade? Tô criando Tá bom, deixa eu amarrar Pronto, tá bom, senão Tá bom, senão Mais nem menos Sobrou a prato Aí o que acontece? Se a mulher tava ali Eu tô coçando minha perna E eu tô coçando meu braço Aí o que acontece? Se a mulher tava ali Esté, por favor Mulher tava ali Realidade de uma vida Do lar É assim Você tá no telefone Tendo a ligação Tendo grito Você já tá se identificando Aí você tem que criar Essa imagem Muitas vezes você fala assim Peraí, peraí Rapidinho Vai mexer em alguma coisa Do menino Da criança Essas coisas Aí o que acontece? Quando você tá numa ligação Aí você fala Calma aí, só um instantinho Aí bota no mood Andou Fala pra criança Não tem chance Normal isso A vida daqui Aqui tem pai presente E os pais que se importam São assim Aí a mulher tava ali Gente Ela tava ali Trocando a roupa Do menino Aí nessa Que ela tava trocando A roupa do menino Eu tô aqui Mexendo com outras coisas E tal Aí eu vou olhar Meu whatsapp Quando eu olho Meu whatsapp Tinha um boleto Mas o que que é isso? Ela pegou e falou assim As roupas que eu pedi Pela internet da escola Só um instantinho E amarrar A água Tá ouvindo? É do novo É a roupa É do novo? Pois é Aí eu cheguei Tô ali Tem mais roupa Pra um menino Tá bom Aí você pediu Pra encher o balão de água Eu vou chorar Aí o que que aconteceu? Aí eu tô olhando Chegou o boleto Eu falei O que que é esse boleto aqui? Ela pegou e falou assim É roupa pras crianças Pô nua E tal Eu falei assim Ué Mas você já pediu mais? Eu falei assim Você não tava trocando a roupa Dos meninos Não era frutava E já tava comprando Vai comprar É ligeiro Sabe? A mulher tem a incrível A incrível capacidade De gastar E trabalhar Ao mesmo tempo Juntos né? Então eu queria contar As experiências Pra vocês Não dá mole não meu filho Não deixa a mulher Ficar mexendo muito tempo Na internet não Porque Olha lá Três 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 A internet Calma aí filho Rapidinho A internet pode ser um mundo Não físico Assim em alguns casos Sei lá Um negócio mais Autóximo Só que Ele causa um estrago No físico E as contas Chegam E as contas